Quixada Tem muito ponto turístico Até as pedras tem muito valor Tem muito ponto turístico Até as pedras tem muito valor Tem um lindo santuário Ele é em cima de uma das pedras Tem o açude do cedro Sem esquecer O chalé da pedra Tem o açude do cedro Sem esquecer O chalé da pedra É a cidade das pedras Também tem um Em formato de galinha Esse é o Quixada É a cidade Do meu Ceará Quem quiser comprovar Vem até aqui Venha visitar Vem gente De todos os lugares Veio de São Paulo, Rio de Janeiro Empresário Doutor fazendeiro Vem milionário Do estrangeiro Empresário Doutor fazendeiro Vem milionário Do estrangeiro Do estrangeiro Do estrangeiro Do estrangeiro